a gente tá eu tava lá fora né só meu braço assim ai falei oi 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 tudo bem oi 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 calma se não se o carlinha vai brigar com a gente é menina deixa deixa de coisa a outra não vou te dar brigadeiro a gente já que vai me brigar no ar a outra falou que eu sou milindrada ali a diretora mas olha aí toda tá falando uma coisa que acabou já passou É porque eu puxo o braço a passar dia a dia. Eu sei, eu também adoro o meu querido carinho. Olha, são 11 horas e 27 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, Bruno, a gente vai trazer uma notícia aqui que infelizmente traz mais tristeza pra gente ainda com relação ao perigo que é dirigir. Um empresário morreu ontem à noite durante um acidente de trânsito na área do Parque 10, zona centro-sul da capital. Ele foi atingido por um carro que fez um retorno num lugar proibido. Dá pra acreditar? Morreu na hora. Quem traz os detalhes pra gente é o José Lio Paiva, aqui na tela. A vítima foi o empresário do ramo alimentício Itamar Miguel do Vale Filho. O acidente, segundo a PM, ocorreu na noite de ontem, depois que o motorista de um Honda Civic fez um retorno proibido e acabou acertando o empresário que estava em uma motocicleta. Itamar ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU e foi levado até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. O corpo dele, até amanhã desta sexta-feira, seguia aqui no Instituto Médico Legal. Segundo informações da PM, o motorista do Honda Civic, que não teve o nome divulgado, ele permaneceu no local do acidente e foi conduzido para uma delegacia na zona centro-sul de Manaus para prestar depoimento sobre o acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Obrigada, Juscelio. Olha, a questão do trânsito é um problema, porque muitas pessoas acabam dizendo que as leis de trânsito são para tirar dinheiro de quem está conduzindo o veículo, porque as multas são pesadas, são multas altas e ninguém gosta de ser multado. Só que, gente, quem anda direitinho, cumprindo as leis de trânsito direitinho, é multado? Não, não é multado. Tem que ter muito cuidado, né, gente, porque a gente vê aí o que aconteceu com esse empresário. Isso não é de hoje que acontece acidente em locais proibidos. A gente vê aqui próximo ao TV em Tempo, a gente tem um cemitério que tem um retorno, né, e muita gente, a gente flagra ali todo dia, faz esse retorno indevido. A vida é muito mais preciosa do que fazer qualquer manobra ou então qualquer retorno proibido, né, gente? E o carro acaba virando uma arma, como disse o Nilce aqui no ouvido, né? Acaba virando uma arma. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado no trânsito e ficar atento, porque a gente acaba tirando a vida das outras pessoas quando não tira a própria vida. Então é preciso sim manter esse cuidado e essa atenção no trânsito. São 11h29, quem vem agora? E agora vamos de dica, né, Marcelo Asma? Porque ele já está lá preparado pra trazer essa dica gostosa. De saúde. Hipermeno na tela. Alô, Márcia, estamos de volta pra falar do Hipermeno. Hoje eu quero que você preste bem atenção aí em casa no depoimento da dona Maria. Dona Maria do Perpétuo Socorro. Ela é aqui de Manaus e ela mandou um depoimento pelo WhatsApp. O problema dela são as câimbras. É uma doença hereditária. Ela comprou, ela acreditou no Hipermeno e veja o que ela fala agora. Eu tenho paralisia periódica hipercalêmica. Eu tenho oscilação de potássio. E quando acontece isso, eu tenho câimbras. As câimbras, assim, de uma forma que eu fico sem andar. E eu tenho isso há desde que nasci. Infelizmente, é genético, veio do meu pai. E há um mês e 15 dias eu comprei o Hipermeno. Mas não reparei nada. Foi tomando e tal. E fui melhorando, assim, de repente. Foi me dando aquela força, assim, uma energia. E me dando aquela força. E eu bem, eu fui emagrecendo um pouco. Porque eu tinha muito de chá. Porque isso já tem líquidos também. E eu lembrei que foi depois que eu comecei a tomar. E foi ele. Porque o que eu estou tomando só é isso. Está esperando o quê? É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Compre agora o Hipermeno. E eu tenho uma boa notícia. A promoção, dois frascos por cem reais, voltou. Então aproveite e ligue agora. Você faz o pedido por telefone e recebe em casa. Dois frascos por cem reais. Ou corra para a nossa loja. Veja aí aonde fica a loja do Hipermeno aqui em Manaus. Rua Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Fica pertinho do Rodway. Vá buscar o seu Hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Obrigada, Valdir. Ai, meu Deus. Ai, Valdir, muito obrigado. Eu quero mandar um beijo. Manda esse beijinho para a sua... Eu quero mandar um beijo para esse coração de Paranívia, meu Deus. Estou fazendo aniversário hoje. Cadê a fotinha? Eu não acredito. Você é muito atleta. Deixa a minha salgada em paz. Eu quero mandar esse beijo também. Essa é a mulher que representa a classe dos cinegrafistas aqui do Amazonas. A gente vê a foto, a gente vê as comemorações de fim de ano. Os cinegrafistas do Amazonas. Só ela lá, gente, levantando a bandeira. É, e ela não arrega não, meu amigo. Ela não arrega não. É, eu quero mandar um beijo também para a mãe dela, a Isabel. Mentira! Mentira, não é Isabel, é Luísa. Parabéns, minha vinha. Eu vou do Bodó, do Bodó. Eu desvesti o coração de Paranívia, a nossa trepa. E em homenagem ao seu aniversário, eu contratei uma banda para vir hoje aqui no nosso programa. Esse cara manja muito. Tu sabe sambar? Sei mesmo. Abre aí rapidinho, bora ver se sambar sabe. Felicia, Sergi! Não abre, não abre muito não. Não abre muito não. Vem um pouquinho. Vem pra cá, vem pra cá, porque ele tá aqui. O Ender. O Ender Pinheiro. Bom dia, bom dia. É um prazer ver vocês novamente. Faz tempo, né, que tu não vem? Faz tempo, desde o ano passado. Desde o ano passado, que tu não vem aqui. Começa a banda, tudo bem? Todo mundo aqui hoje vê uma parte da minha rapaziada, Silvio, Luiz, JP e Rafael. A parte tá acordada, né? 2017 foi bom? Maravilhoso. Eu acho que 2017 foi um ano que a gente, gostaria de dizer, a gente plantou muita coisa. Gravamos um DVD que a gente vai lançar agora, no final do mês. Então 2018 eu acho que é o nosso ano de colheita. Eu só acho que meia-noite acaba, não tem que acabar. É a nossa roda de samba, né? Todo mundo reclama, todo mundo briga comigo porque é aquela meia-noite. Mas esse é o charme da coisa. Todo mundo convidar, todos os sábados, na hora de samba. Tem que acabar com gosto de quero mais, né, Wendell? Semana tem o que pra vocês já? Hoje nós temos o Pagói do Rei, depois do Pagói do Rei nós estamos no X-Frame. Depois do X-Frame nós estamos nas sextas das Santinhas. Amanhã tem roda de samba, meia-noite acaba. Amanhã tem Fica Comigo. E domingo a gente tá no Posto Vim e também tá no Ponto Ano do Sedutor. Eita, Sedutor. Abraço aí pra galera do Sedutor. Eita, pra todo mundo. Olha, deixa eu dizer uma coisa rapidinho. O bairro Praça 14 comemora o aniversário de 133 anos nesse fim de samba. Considerado um dos bairros mais tradicionais da nossa cidade. E como se diz aí o samba lá na Praça 14 é de janeiro a janeiro. Então a festa vai até de manhã. A programação vem recheada com muitas atrações. Nos três dias de festa que começa hoje e segue até domingo. No sábado, à meia-noite, vai ter show pirotécnico ao som da bateria da escola de samba. O quê? Vitória Régia. Comemorando um novo ano para o bairro. Participação de várias escolas de samba e bandas de fórum também. Parabéns à Praça 14 de janeiro. E parabéns também à Vitória Régia que tá lá fazendo ali a calentão desse aniversário da Praça 14. Minha escola. É? É, minha escola. Eu quando vim morar em Manaus, morava na Praça 14, bem ali na Tarumã. Então cresci vendo todo aquele mundo verde e aquele mundo rosa. Infelizmente em 2017, a gente teve muitas ocorrências por causa do tráfico de drogas lá na Praça 14. Inclusive com homicídios. A gente precisa mencionar isso aqui. Porque a gente não pode deixar que esse bairro, que é um dos bairros tradicionais da nossa cidade, seja corrompido pelo tráfico de drogas, seja estragado pelo tráfico de drogas. Então tem que ter toda uma movimentação de alegria, de festa dos cidadãos para evitar que isso aconteça com a Praça 14. E muito samba. E agora com o Edel Pinheiro e toda essa galera. Rapidinho, até o fim do programa faz um verso com a galera aqui do Agora. Vou fazer um verso pra vocês, pode deixar. Inventa aí, Edel Pinheiro! Bora! Essa música eu chamo assim, é o mundo girando. Então quero convidar vocês pra cantar com a gente, tá todo mundo girando. Bora! Bom dia, meu amor, levanta agora e vamos passear. Lá fora está um dia lindo pra se amar. Não quero perder tempo longe de você. Alegria, Jean Black. Bora! A gente só brotando pra estar junto, mas o nosso amor venceu todas as barreiras que ele encontrou. Chegou a nossa hora de brindar o amor. Vamos cantar o anáudio, vem, vem, vem. Um dia, meu amor, levanta agora e vamos passear. Lá fora está um dia lindo pra se amar. Não quero perder tempo longe de você. Aê! A gente só brotando pra estar junto, mas o nosso amor venceu todas as barreiras que ele encontrou. Chegou a nossa hora de brindar o amor. Samba, vem, vem. Cê sabe que na vida nada vem como a gente quer. Sempre tem alguém pra meter o pé, pra te derrubar, pra te atrasar. Bora, Marcinha! Mais calma, relaxa. O mundo gira sobre a luz do sol. Gostoso de verdade, a volta do sol. Deixa isso pra lá, que o tempo vai mostrar. E quando é de verdade, não tem jeito, vai vencer o amor. De um jeito, outro, de outro, vai vencer o amor. Se ainda não recebe, então não acabou. E esse é o meu recado pra você que fica atrasando. A habilidade dos outros, só atrapalhando. Vem, escuta sem barulho. É o mundo girando. É o mundo girando. E quando é de verdade, não tem jeito. E quando é de verdade, não tem jeito, vai vencer o amor. De um jeito ou de outro, vai vencer o amor. Se ainda não venceu, então arroba. E esse é o meu recado pra você que fica atrasando. A habilidade dos outros, só atrapalhando. Escuta sem barulho, é. É o mundo girando. É o mundo girando. É o mundo girando. É o mundo girando. Obrigado.